A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com o esconderijo onde Ciri devia estar escondida. O bruxo partiu para o esconderijo com Keira atrás. Ciri jamais alcançou o elfo mago, mas a caçada selvagem sim. O secto fantasma agora estava um passo à frente de Geralt, ou era o que parecia. Geralt sentiu que estava tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista, ou melhor, uma ótima pista, às moeiras do pântano retorcido. E aí Enchendo a sua bolsa de ouro, Vila por vila, né? Saudações Bela vila? Sim Uma pérola no pântano Se é o que dizes Você vive bem? Sim, de inverno a inverno. De algum jeito sobrevivemos. Reconhece esta adaga? Ah, senhor Não sabia que era delas Não pertenço a ninguém Vamos ao assunto Quero isto feito rápido Ah, então é assim que será? Eu deveria ajudar a resolver o seu problema Conte-me o que ele é, mas só o essencial A guerra despertou um poder ancestral Um poder maligno que se alimenta de sangue Pesadeiros nos assombram dia e noite As pessoas saem de casa sonâmbulas e não fogam mais Sob a árvore e na colina sussurrante Elas jazem sem enterro Pais, filhos, filhas e mães Todos têm medo de movê-las Já dizia, Tela Os poderes sombrios devem ser dissipados Resolvi o seu problema É melhor evitar a colina sussurrante por um tempo Não pode ser Havia algo por lá? Não sei o que havia por lá Mas não há mais O que fizeste, bruxo? Fui colina acima Cuidei do problema Os detalhes são meus Sim, é verdade Não sei nada dessas coisas mesmo As moiras ou senhoras da floresta Como você as chama Disseram para lembrar do pagamento Suponho que sabe o que elas querem Sim, eu sei Me dê a adaga Já volto Aqui está o pagamento Leva-o às senhoras, sim? O que foi isso? Era o nosso acordo És um forasteiro Não sabes como é a vida aqui É um pagamento justo Pela proteção delas Então, todas as orelhas no bosque Não penses nisto, senhor Partirás em breve E nós devemos continuar Nossos jovens e os deles depois Nenhum deus ou mestre Cuida de Velen É terra de ninguém Aquele que quer sobreviver Deve procurar os seus protetores E nós devemos continuar Mastaxia, 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 Mastaxia. Mastaxia, Mastaxia, Mastaxia. Mastaxia, 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 Mastaxia. Mastaxia, Mastaxia. 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 Ela dorme? Como um cordeiro. Vamos, irmãs. Não adianta adiar. A mesa está servida. O caldeirão borbulha. Não podemos. Vocês sabem que ela é dele. Em Lerith a terá, ele a terá, mas não inteirá. Muito bem dito. Só tomaremos uma amostra. Eu fico com os pés. Adoráveis. Cheios. Bebete para o ensopado. Já posso até sentir o gosto. Muito bem. Vamos logo. Você se arrependerá, garota. Se arrependerá. Como se arrependerá. É isso aí. Não valeu. Sim. Não, não, não. 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 Não, não.